Muito obrigado, super educada. Carlos, mestre, qual é a sua visão de Gafisa, que tem entrado no setor de shopping com compra do Guadalupe Shopping e São Conrado Shopping? Só continuando aqui na matéria que li, eles citam a estratégia de receita recorrente. Volto a reforçar ali. Esse barulho que eu fiz agora foi estranho. Só um gole aqui. Não tem interesse no setor de shopping. A Gafisa, como pacote, tem que ver o quanto vai representar da geração de receita deles esses dois shoppings. Eu acho que deve ser uma coisa muito grande. Então, entrar no shopping dando esse apitinho, acho que é um pedaço muito pequeno da operação. Não me parece ser muito grande na operação. A operação ainda passa por muito problema. E o cerne da operação é construção incorporadora, construção civil. E aí eu vejo inúmeras opções super descontadas, muito mais interessantes do que ela. Então, o fato de entrar em shopping, que já não é uma coisa que eu tenho interesse, tenho interesse no Iguatemi, não em shopping, não me faz pensar nela de forma mais positiva. Me faz ver o quê? A gente tem ali uma operação que talvez tente mostrar que está se debatendo para virar alguma coisa diferente, para melhorar na visão frente aos analistas, os investidores, mas que não sei se é um movimento mais correto. Eu não tenho interesse em shopping. Então, esse movimento, para mim, não é positivo propriamente. A parte de construção civil que eu tenho interesse, a gente tem inúmeras operações, MRV, Ezetec, Melnick, Cirela, operações muito mais, a Mitre também, muito mais bem rodadas, muito mais interessantes, ainda assim com desconto cavalar, o que me faz com que a soma da incorporadora com o shopping da Gafisa me interesse zero. Então, mas o preço está descontado. Sim, tem motivo ali para estar descontado. Eu não tenho qualquer interesse no ativo, basicamente, eu espero ter sido claro com relação ao porquê.